E aí galerinha, beleza com vocês, hein? Mais uma videoaula aqui então pra vocês. Porra, essa merda tá lento pra caralho. Bom, essa aula aqui é dedicada ao Magno aqui. Que não tá conseguindo jogar os Vita Online. Vamo lá, vamo lá, né? Simples. Baixa o GTA. Beleza, mano. Abre teu navegador aí. E... Dá um... Enter Zao no Google aí. Coloca ali. Download do Samp. Aí você vem aqui, ó. Do... Segundo aqui. Thunder's PlayerMod for... Sei lá o que. Desse daqui, ó. Samp 0.3. Beleza. Aí você vindo aqui. Vai ter todas essas porra aqui, ó. O que você tem que fazer, mano? Venha nesse aqui, ó. Ó, Samp. Barra, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que você não pode fazer o download do Samp se você tiver jogando GTA. Não vai instalar. Não vai... Ele vai instalar, mas não vai abrir. Então você tem que estar feio jogando GTA. Você clica nesse último aqui. Vai salvar aí essa porra. Vou dar um pause aí. A hora que eu voltar eu... A hora que terminar essa merda eu volto. Beleza, né? Terminou essa porra aí. Bom. Hoje que você baixou, mano. Você vai lá onde... Você instal... É. Hoje que você baixou na tua pasta de download. Tá. Abre aí. Essa porra aqui. Aí você abre. Aí você clica aqui. Clica em Instal. Vai em Brawlers. Ó. Automaticamente ele já vai achar a pasta do GTA, né? Mas você... Pá. Aí você clica em Instalar. Eu não vou clicar em Instalar. Porque eu já tenho. Como você tá vendo aqui no canto, né? Eu já tenho. Então eu não quero substituir. Beleza. Depois de instalado. Você vai fazer o seguinte, mano. Vou sair do meu computador. Disco. Local. Arquivos. Programas. Rockstar Games. GTA. Firmeza. O que que você vai fazer? Você vai criar um atalho aqui. Dessa merda. O capeta. E vai colocar aqui no desktop. Mirror Lairs. Eu vou tentar entrar aqui, mano. Mas eu não sei se vai dar. Bom. Eu tô no mata-mata. Eu tô em outro servidor. Eu vou deixar o... Coisa pra você aí. Vamo lá. Você dá dois cliques. Vai aparecer essa porra aqui, ó. Pedindo senha. É mó migué. Só dá um conectar aí. Não sei se vai dar. Ó. Entrou. Sanders Multiplayer. Provável que vai travar pra caralho. Aí vai entrar mais uma. Vai abrir a barriga aqui, né? E tal. Pega no meu pau. Ah, vai filha da puta. Beleza, mano. Ó. Aí vai vir aqui na imagem da praia. E daí tá aí, ó. Mata-mata 2001, né? Aí vai aparecer isso aí, mano. Olha aí, ó. Pra você escolher o teu maldito do carinha. Pode ser isso aí da vida do capeta. Olha lá. Pronto, ó. Vou dar uma jogadinha aqui. Nossa, tá lendo pra caralho. Eu dou um tiro. Vamos. Tá doido? Bom, é isso aí, né, mano? Você já entendeu. E é isso aí, velho. Eu acho que... Sei lá. Eu espero que eu tenha te ajudado aí nessa merda. Se não ajudou. Sinto muito. Então até o computador que não roda. Gostando. Mas é isso aí, mano. Falou, então. É... Eu quero mandar um salve aqui, então. Pro... Pro... De... 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 Um abraço muito especial pro João. Meu primo aí. Um beijo pra Bianca. Deixa eu ver se mais uma espinha aqui. Um beijo pra Bianca. Um forte abraço e um beijo também pra Mariana. É... É... Só isso aí. E aí... Até mais. Tchau. Fui, galera. A minha porra do botão aqui pra finalizar essa merda. Ah, caralho. Vai.